No episódio anterior, você tem poderes e não sabe o que? Sinceramente, o William não sabia de onde veio aquela voz esquisita, porém, ele dormiu de novo, mas o que ele vai ver agora não vai ser nada bom. Meu Deus, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, o que foi isso? Você tem poderes, William. Não, acho que eu vou dormir mais um pouco. O que é isso? O que? Mariana? Por que você está assim? O que é isso? O que é isso? Olhe para trás. Olá, eu sou seu pesadelo. Pesadelo? Pesadelo é uma ova. Quem é você? Eu sou seu pesadelo, acabei de falar, bobinho. E eu infectei sua irmã e sua mãe. Como assim? Como assim, seu maluco? Você não fez isso, né? Eu fiz. E foi muito pior do que você pensa. Não. Que raiva. Pera. O que você vai fazer? Pera. Não. 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 Ai. O que que... O que que aconteceu? Não. Você pegou meus poderes. Você tem poderes e não sabe. Mas... Você agora sabe. E eu te desafio a tentar me pegar com seus poderes. Não adianta. Toma essa nesse mundo medíocre. Ai. O que que você fez, seu maluco? Tá aí. Tudo isso que vai acontecer no futuro, garoto. Como assim? Você vai ver. Quando você me achar, vai estar tudo destruído. Quando você me ver. Agora, toma essa. Ai, ai, para. Para, cara, para. Adeus, garoto. Para com isso. Filho, o que aconteceu? Cadê? Cadê aquele monstro de avarite? Sei lá do que que ele tava.